Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando, fotos com cenas forte de alguém te beijando Oh, 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 oh Ai, 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 eu já tava bebendo, cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando, fotos com cenas forte de alguém te beijando Oh, 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 oh Alô, bebe, toma a profissão aí, a gente bebe, eu anto em saudade, eu não ando Deve que segue, segue saiva dão, eu sigo sofrendo e bebendo, anama Alô, bebe, toma a tradução aí Pra gente bebe, eu amei saudável A dor é que sei, segue só de bom Eu te sofrendo e bebendo Eu te sofrendo e bebendo